Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de Dani Mendes, pois é gente, ela postou um vídeo ontem onde ela levava o Lorenzo para fazer um raio-x Para ver como está a situação da perninha e tudo mais Para quem não sabe, há alguns dias atrás, infelizmente, o filhinho de Dani Mendes teve uma queda Fraturando assim o fêmur, gente, é muito complicada a situação mesmo E aí a Dani explicou como está fazendo, como é a rotina E teve o retorno para ver como está a situação, se está tudo colando direitinho Se logo, logo vai ter a retirada do gesso, mas gente, a notícia não é boa, gente, não mesmo Bom, é claro que a Dani, nesse vídeo que ela postou ontem, ela não tinha levado o raio-x para o médico ver Mas ela ali, olhando por cima, ela viu que a situação está igual, gente Obviamente também, né, profissional lá que fez o exame deve ter comentado com ela Que a situação continua a mesma, é, continua a mesma Ainda, né, não fez ali a colagem natural, né, do ossinho dele Mas é aquilo, né, gente, é um processo O que foi mais, assim, complicado no vídeo foi ver o Lourenço chorando muito, gente Ele chorou, esperneou, ele não queria ficar ali fazendo, né, ali o exame Com certeza, na cabecinha dele, achou que iria doer E só depois que ele se acalmou, quando o Jerônimo, né, ficou com ele conversando e tudo mais Aí ele se acalmou e deixou o exame ser feito Mas é difícil a situação, né, afinal de contas Não é somente aí, né, o processo de colagem do ossinho Mas também tem a reabilitação, né, gente Ele querer andar de novo, querer andar e não sentir dor Tem todo um processo Mas eu quero saber, claro, a opinião de vocês Deixe aqui nos comentários e até um próximo vídeo